Neste vasto oceano exploramos o fascinante mundo das baleias, criaturas enormes e magníficas que habitam as profundezas do mar. Os biólogos marinhos dedicam suas vidas a estudar esses gigantes buscando entender seus comportamentos e migrações. Enquanto o sol se põe é possível ver a cauda de uma baleia despontando na superfície, criando uma cena mágica e inesquecível. As famílias embarcam em passeios de observação de baleias emocionando-se ao testemunhar essas criaturas majestosas saltando das águas. O olhar profundo de uma baleia jubarte revela sua inteligência, enquanto guardas florestais explicam a importância da conservação desses magníficos animais. No fundo do mar, o tubarão-baleia desliza suavemente, proporcionando um encontro incrível para mergulhadores que se aventuram ao seu lado. A relação entre uma mãe-baleia e seu filhote é um espetáculo de amor e proteção, enquanto cientistas trabalham para coletar dados essenciais sobre essas criaturas. Durante as migrações, as baleias se deslocam em grupos interagindo com um ecossistema marinho vibrante, que é fundamental para sua sobrevivência.